O Brasil terá 66,5 milhões de habitantes com idade igual ou superior aos 60 anos. Isso vai representar um terço da população do país lá em 2050. É uma tendência, né? A população está vivendo mais, vivendo melhor. E como é que a gente vai tratar com esses idosos? Esse tema está sempre presente aqui no canal Esportes, porque eu tenho uma preocupação muito grande com você. Eu tenho um público ali da terceira idade que gosta, que curte o canal Esportes. Eu estou fazendo tratamento de fisioterapia e toda vez de lá que eu encontro uma turma ali no tratamento fisioterápico, sempre, ó Aline, manda um abraço e tal. Aproveitar e mandar um abraço aí para o meu querido Marcondes Machado, meu amigo Alcides Pacheco, turma que acompanha o canal Esportes. E é uma tendência. E melhor do que a tendência é alguém para trabalhar com essa tendência e incentivar que você não fique parado, né? Que você esteja em movimento. Eu faço sempre questão de ouvir isso. E nada melhor do que estar aqui agora com uma das especialistas em criatividade. Uma longa carreira, uma experiência no SEBRAE, a psicóloga Vanessa Fagar, que teve uma ideia muito interessante, uma startup. A gente pode dizer assim, a startup, o Clube Vida Criativa. Vanessa, seja bem-vinda. Brincade. Canal Esportes. Esse programa que é agitado, é meio elétrico. Mas também é muito informativo. Pois é, primeiro, obrigadíssima por receber a gente. Eu e a Eveline, a gente se juntou, eu sou psicóloga e a Eveline é arquiteta. A gente se juntou para, de fato, olhar com mais carinho, com mais cuidado, com atenção para a terceira idade. Claro que inspiradas pela nossa própria família, a gente tem aí nossos pais, graças a Deus, conosco ainda. E a gente vê que, embora eles sejam pessoas muito ativas, ainda todos eles, alguns aspectos da terceira idade já começam a intervir aí no dia a dia. Então, às vezes, é um esquecimento. Quem de nós nunca parou no meio da casa e falou, o que eu estava indo fazer na cozinha? É. Super normal, Lino. Super. Mas quando você está com um pouquinho mais de idade, já vai aumentando a frequência. Vai, naturalmente, né, amigo? A máquina começa a dar problema, né? Então, a gente resolveu criar o Clube Vida Criativa. Ele é um clube da longevidade. Na verdade, cuidar da longevidade pode ser a qualquer hora da vida da gente, né? A gente poder ter esse cuidado e, enfim, olhar para o nosso envelhecimento, tanto fisicamente quanto emocionalmente e psicologicamente. Então, a gente saiu pesquisando e viu que existiam muitas iniciativas já, ou com dança, aqueles bailes, né, que as pessoas se encontram. E é super bacana porque a música mexe muito, né, com a alegria de viver, gera hormônios da felicidade. Outras atividades versam mais a questão da medicina, né? Então, aquelas palestras que são feitas para que você se cuide, fisioterapeutas, geriatras, cardiologistas, né? E aí a gente sentiu a falta de algo que fosse, assim, sacudir mesmo, sabe? Eles tirar um pouco da zona de conforto. E aí surgiu o Vida Criativa. Na verdade, a gente promove quatro atividades por mês, né? Cada vez num lugar diferente. A gente procura não gerar rotina para ninguém. E aí a gente promove oficinas de arte, de artesanato, com música também, jardinagem, né? Esse contato com a terra, com as plantas, ele é bem bacana, ele é fundamental. A gente tem oficinas de memorização e atenção concentrada. Lino, já pode estar junto com a gente. Quem está esquecendo aí algumas coisas. A Vanessa está falando e a gente está mostrando algumas das imagens. Ah, bacana, bacana. Ah, nossa, a gente tem uma turma aí super animada. Os encontros são fantásticos. Nosso propósito também é gerar conexões, sabe, menino? Porque o que acontece? Às vezes você está lá com aquela síndrome que a gente chama do ninho vazio, né? O que é isso? Você está lá, seus filhos se casaram ou se mudaram, né? Foram morar em outras cidades, enfim. Ou, de repente, você perdeu o seu cônjuge, né? E aí você está ali meio perdido, sem um grupo de amigo, enfim. Ou simplesmente a própria aposentadoria, né? Às vezes já causa, né? Já traz para a pessoa, às vezes, aquele sentimento, né? De, poxa, o que eu vou fazer agora? A gente está acostumado com a vida tão agitada? É, porque eu tenho dois casos em casa, assim, bem... Você falou do ninho vazio, casa em casa, meus pais. Seu Jovalino, a dona Neuza, o filho mais bonito dela aqui, né? E mais modesto. O meu pai não se preparou bem para a aposentadoria. Então, ele tem dificuldade de encaixar o que fazer. Ah, no interior, tá? Eu tenho certeza que se tivesse uma só... Estaria com a gente, mas quando ele vier, é nosso convidado para estar lá participando. Mas isso que você falou é bem correto mesmo. Porque não me preparei e não consigo criar uma programação. Então, eu fico muito tempo em casa, termina ficando sedentário. É, porque vai acomodando, né, Lini? Às vezes, assim, assiste TV, acessa, né? Porque muita gente da terceira idade acessa também a tecnologia e isso é muito bacana. Mas aquela parte da conexão com outras pessoas, aprender coisas novas, né? Então, é isso que a gente procura trazer. Então, a gente tem, às vezes, atividades ao ar livre, algumas atividades mesmo... A gente faz oficinas, como eu coloquei. Fizemos uma caminhada muito bacana. Sim, essa caminhada foi sucesso. Foi, foi. Esse ano, a gente está preparando um circuito fantástico, fantástico. Depois a gente vem aqui falar dele. Sim, com certeza. A gente está aí fechando algumas parcerias. A gente, esse ano, quer também, além dessas atividades que a gente já faz, Lino, a gente quer ampliar e ter um olhar da longevidade sobre a cidade que a gente mora, né? Afinal de contas, quantas praças estão aí para a gente usar? É nosso, né? A gente precisa... Praça é pública. É pública, a gente precisa ocupar. E tem lugares muito legais para a gente poder estar visitando na cidade, estar ocupando como atividades. Corredor Verahuda, Praça do Skate, Praça Centenário, Praça do Bicentenário lá no Zé Tenório. Temos umas áreas... O Jaraguá, né? Cada lugar muito bacana. Tudo isso além da orla. A gente também tem o Parque Municipal, o Jardim do Horto, muitos espaços que precisam ser ocupados pela sociedade. E aí, esse ano, a gente está com essa proposta também de um circuito da longevidade chamado Eu e a Minha Cidade. Então, a gente vai fazer cinco eventos durante o ano, a cada dois meses, intervindo cada vez em um pedacinho da cidade, com muita surpresa, como a gente sempre gosta, sabe? A gente sempre reserva uma surpresinha, um carinho, como a gente costuma chamar, pra todo mundo que está com a gente, né? Você pode querer participar, às vezes, de uma atividade só. Você não precisa estar em todas as atividades. Não precisa. Até você falou, pra não criar rotina. Exatamente. Cada mês a gente faz coisas diferentes. Sempre tem a artesanato, porque é muito bacana essa sensação, sabe, né, gente? De você saber que foi você que produziu aquilo. Então, você leva pra casa. Amanhã a gente tem uma oficina especial. Ah, já? É. Ah, então você vai contar pra gente. Com garrafas. Sabe aquela garrafa de água que você fica com pena de jogar porque ela é bonita? Sim, sim. Quanto mais? De vinho, de suco. Quanto mais? Vamos fazer um bem pro meio ambiente, né? Vamos ser sustentáveis. Vamos reaproveitar essas garrafas. Então, amanhã a gente tem uma oficina com a Daniela Fonseca, que fez várias coisas já com a gente. Ela é designer, é arquiteta, super criativa, né? O convite, né, de criative-se. Sim, sim. Vem exatamente daí da gente poder mexer com a criatividade das pessoas, enfim. E aí a gente vai estar amanhã personalizando essas garrafas, né? E a pessoa vai levar pra casa, né? A garrafa que ela própria fez. Ah, olha aí a Dani. Olha a quinta, às 15, na Oicos. Lá na Oicos, no Jaraguá, que a gente funciona lá, né? Fica ali na Barão de Jaraguá. Paralela Saia Albuquerque, ali a principal. E é o bairro mais criativo de Maceió, hoje em dia, né? Um bairro que tem que estar vinho. Tem, tem. E é um bairro com história, né? É um local muito bacana. E aí a gente tem, no nosso Instagram, a gente divulga sempre, né? As programações, tem muita gente nos seguindo. E sabe o que é interessante, Lino? Que não é só o próprio pessoal da terceira idade que nos segue. A maioria dos nossos seguidores são filhos, ou netos, ou noras, ou genros. E aí começa aquela perturbação positiva. Vamos, pai! Sim, vamos, vamos lá! Vamos, mãe! E a gente tem casos, assim, muito bacanas de pessoas que se conheceram lá no clube e depois começaram a marcar de ir para cinema. Outro dia a gente estava no shopping, encontrou com três delas que se conheceram no clube e já estão fazendo passeios sozinhas. Amigas. Amigas. Que isso é muito importante, né, Lina? A gente não se fechar. A gente sabe que, às vezes, alguma questão, algumas restrições que naturalmente vêm, né? No decorrer da vida. Mas que a gente não pode se fechar. Então, aqui tem o canal que fala de esporte, fala de movimento, fala de saúde, de qualidade de vida. É isso que a gente está junto para proporcionar. Uma série de atividades que, de fato, permitam essa movimentação. E o propósito é gerar o bem-estar, é gerar alegria, gerar essa conexão entre as pessoas. E é muito positivo porque a gente está trazendo com a gente uma série de empresas aqui de Maceió que também se interessam em prestar bons serviços para a terceira idade. É importante. É, porque tem que ter, sabe, Lino? E, assim, às vezes você está aí com o teu espaço ocioso, só funciona, vamos supor, um restaurante só funciona de noite, né? Então, de tarde, a gente pode levar o pessoal para lá, faz a oficina dentro da instalação, do teu espaço. A gente fez uma de crossfit. Ah, conta aí. Crossfit é... Ah, Lino, foi maravilhoso. Crossfit, eu acho que eu tinha que entrar mais de cabeça nisso. O pessoal do Crossfit 082 lá, o Pradines, o Caio, foram nossos parceiros. Aí, quando a gente falava que ia fazer uma sessão de Crossfit para a terceira idade, pô, o que é isso? Vocês vão botar o pessoal para virar pneu? Aquela ideia, né, que às vezes as pessoas têm. E foi fantástico, porque eles fizeram um treino na medida, funcional. Eu e Eveline, mortas, e elas lá, ó, com tudo. Então, assim, foi um treino bacana para sentar, levantar de um sofá sem perder o equilíbrio. Olha aí, estamos com mais, aí. Foi, menino, olha a carinha delas. Então, o pessoal aí da produção está arrasando. Aqui sou eu, ó, tentando, né, permanecer aí no pique. E foi muito, muito bacana. O pessoal lá do 082, um abração aí para os nossos parceiros de lá. E várias delas já se matricularam também para poder ficar fazendo a atividade, né? Então, você vê aí que é coisa do dia a dia, né, menino? Subir, descer uma escada. Se colocar em movimento. Se colocar em movimento, carregar as sacolinhas de supermercado sem dar aí um jeito na coluna. Quem nunca. Quem nunca, né? Não, sei bem como é isso. E eu faço sempre questão de incentivar que a melhor idade ou a terceira idade esteja engajada. Eu sempre digo, ó, vai ao campo, sai de casa, não fique parado. Porque tem que estar em movimento. Tem, precisa, sabe? E, assim, essa coisa que você estava comentando antes da melhor idade, né? Que o povo fala, mas tem melhor, tem melhor o quê, minha gente? Tá doendo aqui, tá ruim ali, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Mas é melhor no sentido de poder aproveitar a vida sem aquele peso das obrigações, né? Que geralmente a gente tem, né? E com mais experiência. Claro. Para saber decidir o que é bom, o que é errado. Saber o que gosta, né? E já tá com os filhos criados, né? Quem tem filho. Já tá aquela coisa de estragar neto, né? Eu brinco muito que a gente também gosta, né? De fazer essa troca entre gerações. Então, tem alguns eventos que a gente faz, que a gente convida para vir os filhos, vir os netos. Porque você vê, são pessoas que têm histórias para contar. Sim, muitas. Receita. A coisa mais gostosa é você sentar com tua mãe ou com tua avó, teu avô. E ter aquela receitinha de avó, né? Para poder contar. Doce de leite da minha avó. Ou a lembrança, né? Que dá. Pois é. Então, assim, o convite que a gente faz das pessoas virem conhecer o Clube Vida Criativa é exatamente para isso, sabe, Lino? Para ter esse olhar de respeito, de valorização, né? De carinho, de atenção, né? Porque nós vamos chegar lá. Se Deus permitir. Sim, vamos. Vamos todos chegar lá. E a gente vai querer estar bem. A gente vai querer estar com qualidade de vida, né? Então, a gente convida aí todo mundo a seguir a gente no Instagram. É isso que eu ia perguntar. Como é que eu faço para encontrar o Clube Vida Criativa? Além das redes sociais, nas redes sociais, como é que eu faço para me engajar? Vamos lá. O nosso Instagram é... Está aparecendo na tela. Clube.vidacriativa. Para achar a gente lá, é facinho. Ali a gente coloca tudo o que a gente está aprontando, tudo o que a gente está fazendo, nossas programações, as fotos dos eventos. Isso é muito legal, porque você não precisa se preocupar em estar se fotografando, porque a gente está fotografando, está cobrindo aí todas as oficinas. Olha aí as meninas. É, olha aí. Eu e a Eveline ali. Ah, aquele ali foi um passeio que a gente fez no Jaraguá, no sábado. Foi muito legal. A situação comercial ali linda. É, e foi muito bacana, porque você vê, às vezes, todo mundo era de Maceió, mas as pessoas... Essas intervenções artísticas que foram feitas no chão, ali nas calçadas, né? A história aí da Estátua da Liberdade, o pessoal do Maceió Antiga estava com a gente, do Se Essa Rua Fosse Minha. Essa intervenção é a coisa mais linda que foi feita ali, no novo Centro Pesqueiro. Sim. Então, assim, as pessoas, poxa... Conheci a cidade ali. É, e já estava assim, isso aqui não era uma favela? Então, assim, é esse olhar de que ainda tem coisas belas na cidade que você não conhece, né? Nós caminhamos e foi muito bacana, porque a gente caminhou ali no sábado, estava tendo a batucada literária. Tinha pastoril, tinha guerreiro, tinha coco de roda. Então, assim, foi muito, muito alegre. Então, ao invés de você estar, né, em casa, aí quietinho, quietinha, a gente convida as pessoas a, de fato, virem conhecer. Qualquer dúvida, pode ligar pra gente. Sim. A gente tem aí vários contatos, né? Um deles é o 99664-0024. 99664-0024. 0024. Consegue contato ou com você ou com a Eveline. Comigo, com a Eveline. A gente está sempre à disposição. Aproveitar e mandar um beijo pra Eveline Cruz. Parceraça. Parceraça, minha sócia figurinha, que Deus aí me apresentou em 2018 e a gente começou a imaginar isso tudo juntas. Vocês acertaram. Vocês acertaram. Tem um trabalho longo pela frente, tem um trabalho de construção, de mudança de cultura, mas que está antenado com o que está acontecendo no mundo todo. Porque, como você estava colocando, né? O tanto de gente que está com mais de 60, a pirâmide antes ela era, né? Ela era assim. Agora ela já está um peãozinho, né? A gente já está com muita gente nessa faixa heteróide. Pra você ter uma ideia, na década de 1940, o brasileiro vivia em média 45 anos. 2010 foi o último censo daquele completão do IBGE. Já estávamos vivendo em média 75. E isso vai aumentar. Então, a gente fica se perguntando, o que a gente vai fazer com os nossos dias da nossa vida, né? Então, está aí a medicina avançando, tecnologias pra gente viver bem, viver melhor, né? Tem que fazer tudo que o médico recomenda, tem que se cuidar da alimentação, mas também tem que estar aí com a mente ativa e criativa, né? Por isso que a gente criou o clube com muito carinho aí pra todo mundo. Vanessa, eu quero lhe dar os parabéns. Obrigada, querida. Obrigado. Obrigada também. O Márcio, o André é mau, viu? Botou a menina aqui no ar, tá movendo a gelada. Ai, eu estou sempre geladinha, mas o coração está quente. É, quero agradecer a Vanessa, a Eveline, a todo mundo que está participando e está sendo parceiro do Clube Vida Criativa. Verdade. Chegue junto também, aproveite essa oportunidade, cola sua marca com essa excelente iniciativa, porque todo mundo ganha. Ganha você, não é as meninas que estão engajadas nisso. Ganha a terceira idade, a melhor idade, porque ela vai estar em movimento, vai estar vivendo, curtindo e aprendendo mais, porque nunca é tarde pra aprender, nunca é tarde para criar. Vocês estão de parabéns. Certamente. Obrigada, querida. E a gente continua falando já já, um pouquinho mais com a terceira idade, que vocês vão descobrir já já, porque tem treinão vindo aí. Gente, volta já!